Aconteceu outra vez um acidente no local conhecido como Morro da Matriz, na região central de Italflotone. O diretor confirma pra mim, é aquele mesmo local que o motociclista entrou dentro da loja? É mesmo? É, a gente contou disso aqui, a moto que estava com dois ocupantes, ela entrou numa loja de calçados. Dessa vez um ônibus aí, perdeu os freios e bateu em um carro. Inclusive a cantora, porque eu falei aqui, o diretor, mas a confirmação que a gente tem através do Fantone é que a cantora, ela realmente estava junto nesse momento do acidente. Aliás, o Fantone chega aqui e ele conta isso direitinho pra gente. Fantone, Fantone, a imagem é, rapaz, impressionante, hein? Nico Mendes, eu diria, assustadora a imagem e as pessoas com quem eu conversei, os populares, até motoristas, ficaram impressionados com a habilidade do motorista em conseguir evitar uma tragédia. Porque esse ônibus que transportava a cantora de Isevaristo e outros 18 integrantes da comitiva, entre músicos, pessoal da produção, o que aconteceu? A cantora, ela fez uma apresentação em Poté e viajou para Teoflotone, onde iria, se hospedar, onde se hospedou em um hotel, próximo aí da rua Freigonzaga, conhecida como Morro da Matriz. E o ônibus fez justamente esse trajeto pra poder parar na porta do hotel. A questão é que quando começou a descer, olha o que que acontece, o motorista perde o controle, o ônibus bate a parte da frente, ali naquela região mais conhecida como Peito de Aço, e toma velocidade. A equipe que estava na porta do hotel ficou sem entender nada e ficou preocupada o que que ia acontecer. E o motorista fez o que quando ele chegou no cruzamento da avenida, no caso da rua Freigonzaga, na Praça Tiradentes com a Getúlio Vargas? Ele tinha duas opções. A opção mais provável era seguir em frente, só que ele ia passar na praça de alimentação, onde estava o trenzinho da alegria, muita gente. E aí o que que ele fez? Ele agiu pelo que era mais difícil e improvável, que era curvar a direita. E ele conseguiu fazer isso, bateu na parede de uma loja e atingiu um veículo que estava no lado oposto, do lado direito. O veículo ficou completamente destruído, o ônibus também. O motorista, logo após o impacto, presta atenção na imagem aí, Nicomedes. O motorista, logo depois do impacto, ele pula fora do ônibus, sai correndo, segundo ele, com medo do ônibus tombar. Então, essa imagem é impressionante. É o segundo acidente, o outro acidente é o que você falou. No dia de Natal, aconteceu um outro acidente nessa mesma rua Freigonzaga. Dois motociclistas desceram, supostamente com velocidade incompatível com o trecho, e aí um deles conseguiu desviar no cruzamento. Um deles conseguiu desviar de um veículo que passou à frente, o outro bateu, e aí a moto foi projetada para dentro de uma loja. E aí, Nicomedes, fica aquela pergunta, o que fazer? Porque essa é uma rua da área central de Teoflotone, que é muito movimentada. Passam inúmeros veículos, como caminhões, ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, veículos, passam por aí. Mas, infelizmente, teve esse tipo de problema. E a cantora Dílice Evaristo tranquilizou os fãs, porque ela tem um show, ela tem um evento hoje em Caraí, ela tem uma apresentação em Caraí, e ela tranquilizou os fãs após o acidente. Gente, boa tarde, boa noite. Estou passando aqui para falar para vocês. Infelizmente, nós tivemos um acidente aí na estrada. Nós estávamos vindo de Poté, né? Fizendo um show maravilhoso ontem em Poté. E estamos aqui em Teoflotone, na cidade de Teoflotone. Infelizmente, aconteceu um acidente, mas nada de anormal. Todo mundo está bem, graças a Deus. Foi só danos materiais. Só eu que levei uma pancada no quadril, mas está tudo tranquilo, está de boa. E passando para agradecer a Deus também pelo dom da vida, porque onde o ônibus bateu e eu estava sentada, é milagre de Deus eu não ter machucado muito. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar em Caraí, fazendo aquele show. E agradecimento também pelo dom da vida, né? E mostrar para quem Deus está dando presente em nossa vida o tempo todo. Um abraço a todo mundo aí. Estamos bem. Bom, Nicomédias, na manhã de hoje, a equipe da cantora de Sevaristo deslocou de Teoflotone, com destino a Caraí, em veículos que foram fretados para o transporte dos equipamentos. Ela vai fazer a apresentação dela. E fico alerta, Nicomédias, a quem passar pela rua Freio e Serafim, e evidentemente as cidades, igual Teoflotone, que tem uma geografia com muitos planos inclinados, com descidas muito inclinados, essas descidas, né? Esse plano muito inclinado, morros, que tome cuidado, verifique as condições do veículo para evitar esse tipo de situação. O Fão Antônio, eu aproveito para deixar um beijo no coração da cantora, um beijo no coração de todos da banda. São pessoas que deixam suas famílias para fazer esse trabalho na estrada, né? Em plena virada de ano, não passa com as famílias, porque é protocolo da profissão, eles são pagos e sobrevivem assim, né? Vivem dessa arte de poder entreter outras pessoas em tempos de festas. Então, certamente as famílias ficaram preocupadas. Eu mando um beijo no coração de todos eles, especialmente da cantora, que a gente repara no vídeo que ela está bem abatida naturalmente, né? Porque, primeiro, pelo espanto, né? Que a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia. E aproveito também para cumprimentar o motorista pelo senso de reflexo que ele teve de poder tirar um pouco da velocidade do carro, do ônibus, fazendo aquela raspagem ali na esquerda. E depois, não tendo a opção, ele projeta para a direita, porque se ele segue descendo ali, a gente estaria aqui realmente retratando uma tragédia absurda e, talvez, histórica, né? Então, um beijo no coração de todos. Obrigado, viu, Fantônio, por trazer essa informação. Olha lá, descida. Olha a velocidade que o ônibus alcança. Olha. E a gente repara, né, diretor? E Fantônio também. Aí, ó, esse momento lá, quando ele esbarra lá, na esquerda lá, ó, o motorista já está sendo projetado para fora do veículo. Olha lá, ele vem pendurado, olha. Olha. Rapaz, ele, sobretudo, nasceu de novo, viu? Todos eles, né, que estavam no veículo, mas ele... Olha só como que ele vem pendurado lá, ó. Gente do céu. Conseguiu continuar se segurando, né? É Deus que dá força. A cantora falou tudo. É Deus que protege nessa hora. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado, viu, meu amigo?